Técnicas de manejo e conservação da água e do solo foram tema de curso realizado pela Embrapa Clima Temperado para técnicos da Filipe Mores Brasil, empresa privada produtora de tabaco e derivados. Foram apresentadas tecnologias e ferramentas para o cultivo sustentável dentro das propriedades tabageiras. Esse curso traz toda essa troca de saberes e dialoga muito com o que a gente já vem implementando nas propriedades na parte de otimização e melhoramento de recursos, tanto na parte de solo como de água, que é muito interligado. E isso resulta ou contribui muito para a melhoria da qualidade de todos esses recursos, para a disponibilidade desses recursos, para o equilíbrio na propriedade, aumenta a resiliência também e em termos de produtividade e qualidade dos cultivos também. Foram abordados os conceitos básicos da agricultura conservacionista, um método que engloba diferentes técnicas e tecnologias para a produção sustentável. O objetivo é conservar os recursos naturais e a biodiversidade, mas sem esquecer da eficiência produtiva, que também deve ser o foco dos agricultores. Então a gente está falando de revolvimento mínimo do solo, a gente tem hoje o Brasil como uma grande referência mundial, com mais de 35 milhões de hectares de área de sistema plantio direto, nós estamos falando de rotação de cultivos, que é extremamente importante para a sustentabilidade dos sistemas de produção e da propriedade como um todo, até para a geração de renda, de forma diversificada. E nós estamos falando também de um outro processo fundamental, que é a produção permanente de espécies vegetais que produzam palha no nosso sistema para a gente poder cobrir solo ao longo de todo o ano, para que a gente evite perder nutrientes em determinados momentos, como é o caso do nitrogênio, que é extremamente dinâmico, enfim, para que a gente possa ter um conjunto de estratégias aliadas a estratégias de controle da enxurrada, que tem muito a ver com o cultivo em nível, com o cultivo em faixa, com o sistema de terraçamento, para que a gente possa conter essa água da chuva e evitar que ela, se movimentando pela propriedade, possa levar solo, nutrientes, matéria orgânica e até outros resíduos que possam poluir os nossos mananciais de água. O curso é um desdobramento do projeto AUERA, desenvolvido pela Embrapa Clima Temperado, que tem como objetivo incentivar o uso consciente dos recursos naturais. Também busca desenvolver um modelo de propriedade sustentável que poderá ser implementado pelos agricultores, além de elaborar indicadores para que os índices de sustentabilidade sejam mantidos a longo prazo. A gente tem hoje muitas metodologias, tem modelos de avaliação, mas é preciso a gente adaptar esses modelos e validar um modelo que se adecue à realidade das propriedades produtoras de tabaco, das propriedades familiares aqui da região sul. Então, essa é uma outra vertente do projeto AUERA, importante, que tem a ver com o desenvolvimento metodológico para que a gente possa ter um instrumento que a gente, de forma rápida, faça um diagnóstico da propriedade, identifique oportunidades de melhoria e que a gente possa, em conjunto com esses técnicos que estão sendo capacitados, e também, em conjunto com os agricultores, implementar em algumas situações melhorias, ou incorporar tecnologias, soluções e até estratégias outras para que esse agricultor possa cada vez mais caminhar no sentido da sustentabilidade plena da sua propriedade. O evento aconteceu nos dias 30 de junho e 1º de julho na Estação Experimental Cascata da Embrapa Clima Temperado, em Pelotas, no sul gaúcho. Cerca de 30 técnicos da Filipe Mores Brasil aprenderam mais sobre aspectos físicos do solo, uso de espécies vegetais na produção de palhada, remineralização do solo, aproveitamento de resíduos orgânicos e fertilidade no solo. Então, conceitos que talvez não sejam tão conhecidos para eles, tecnologias que a gente tem disponível, que eles poderiam utilizar e que ainda não conhecem, e uma visão um pouquinho diferente da fertilidade clássica, que normalmente é o suprimento de nutrientes para as plantas. Uma das tecnologias apresentadas é a bioanálise de solo. A Bioaz utiliza enzimas para fazer análise biológica do solo. Ela complementa as demais análises físicas e químicas realizadas rotineiramente nas propriedades para avaliar a qualidade do solo. Através de uma análise simples, existem laboratórios credenciados, vários que já fazem isso, numa análise de rotina. Você pode coletar amostra de solo, assim como coleta para análise de fertilidade, enviar para um laboratório, e você tem um, digamos, um exame de sangue do seu solo. Você consegue ter uma ideia de como está esse solo. Normalmente, o que a gente tem observado nas propriedades é que a parte química do solo, ou seja, de suprimento de nutrientes, que tem a ver com a adubação que eles têm feito, ela está, em geral, muito boa. Mas as questões, essa parte biológica, ela ainda pode melhorar bastante, né? Pela adição de mais palhada, né? Que a palha é a comida, digamos, né? Dessa biologia que está lá no solo. E além das palestras, os participantes também tiveram atividades práticas, como essa que está acontecendo aqui ao fundo, onde eles puderam aprender um pouco mais sobre cobertura do solo e erosão. Foram apresentadas soluções para alguns problemas recorrentes, como a compactação do solo, que impede o desenvolvimento adequado das plantas. Nesta trincheira, por exemplo, os pesquisadores mostraram como identificar o problema de forma manual. Os buracos, feitos em pontos específicos da propriedade, ajudam na identificação da área compactada e na tomada de decisão quanto a práticas de manejo. Elas são importantes para a gente perceber tanto a questão da capacidade de infiltração, a drenagem e também a questão da facilidade com que as raízes vão se desenvolver em profundidade. A gente percebe que aqui tem efeito de raízes, né? As raízes têm um papel importante nessa formação de agregados, dos micro-organismos, enfim. É muito diferente, então, até visualmente a gente olhar isso aqui. Já nesta outra atividade, os pesquisadores demonstraram os impactos da chuva em solos descobertos. Nestas caixas, foram montados três cenários. De solo descoberto, coberto por palha e com revolvimento mínimo. O objetivo foi mostrar de forma visual como o nível de cobertura protege o solo das chuvas. Quanto menor essa cobertura, menor a absorção da água, que escorre, levando nutrientes importantes da superfície. Dá uma chuva torrencial como essa, onde você teve esse acúmulo de sedimento e muito dificilmente alguma planta vai conseguir emergir, né? E quanto menor o tamanho da semente, pior ainda. Outra técnica mostrada foi a utilização do húmus de minhoca na adubação. Através de um sistema que pode ser feito pelos agricultores, os pesquisadores ensinaram como preparar e aplicar o húmus no sistema de irrigação. Que são importantes para o meu processo, já foi. Ali tem sólidos, tem alguma coisa, matéria orgânica ainda. Mas o que eu precisava, que era enriquecer de vida, já foi. Além do projeto OERA, a Felipe Mores também mantém outros projetos na área de sustentabilidade. Como o programa Mais Campo, que presta assistência técnica para produtores de tabaco em toda a região sul do país. E aí a ideia, justamente, de a gente estar aqui junto com o programa OERA, o Mais Campo estar aqui, é justamente estar buscando informações, buscando alternativas para que a gente possa levar junto ao produtor aquilo que a gente acredita que vai trazer benefícios, não para o momento, mas sim para gerações futuras, que é a conservação do solo e da água. O que é manter o colo, o solo coberto pela maior parte do vento possível.